Então rapaziada, eu estou vindo aqui no começo desse vídeo para desejar aqui para vocês um feliz ano novo aí rapaziada, boas festas para vocês, que Deus abençoe muito vocês, que vocês são muito bons comigo né, vocês deixam o joinha, apoiam demais e é isso, obrigado aí mesmo, vocês são feras rapaziada, eu esqueci de falar no vídeo, então por isso que eu estou aqui no começo do vídeo, tamo junto, que Deus abençoe, amém, falou, fiquem com o vídeo. Salve salve rapaziada, tamo de volta aqui para mais um vídeo, então já vai deixando o joinha aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo beleza, se vocês quiserem apoiar o canal e ser membro do canal e ganhar algumas exclusividades como acesso ao nosso grupo particular lá do Zap Zap, então qualquer coisa tem o nosso Pix aí, manda qualquer valor que a gente adiciona lá beleza, então é isso rapaziada, trazendo para vocês aqui, Desert Stalker. Tá vendo aqui, essa atualização aqui, maneiríssima, esse jogo é maneiro demais, é um jogo aí tipo Mad Max, tá ligado, para quem já viu aquele filme, tem um antigo e tem um novo, Mad Max lá, estrada sei lá da loucura, sei lá, nem lembro o nome do filme, mas esse novo Mad Max é muito louco esse filme, recomendo demais você assistir. E esse jogo aqui, e esse jogo aqui eu recomendo também, pra caramba esse jogo aqui, ah, o jogo tem mapa, ah rapaziada, o jogo é bom, na moral o jogo é bacana, então comentem aí se o jogo é bom ou não, para a galera ver aí que o jogo é da hora. E muita gente estava pedindo, então eu trouxe aqui, porque o jogo é bom rapaziada, estou trazendo um resumão aqui também, naquele naipe, e é isso, fiquem ligados. O jogo se passa no Egito, pós apocalíptico, você vai desempenhar o papel de um Desert Stalker, um guerreiro, um guerreiro e aventureiro livre, que vasculha os remanescentes violentos de uma civilização espalhadas por dunas de areia e cidades destruídas, um homem de família no fundo, se explorará o mundo ao seu redor, encontrará tesouros, lutará contra inimigos, fará amigos, formará alianças e se divertirá ao longo do caminho, tudo para sustentar seus entes queridos que obedientemente esperam por você em casa. Os entes queridos dele são bem obedientes, rapaziada, bem obedientes. Então é isso, rapaziada, o jogo está com mod de passo a passo, então não vamos perder nada, beleza? Galeria desbloqueada, qualquer coisa aí, está aí o link aqui, no primeiro comentário fixado para vocês baixarem. Baixem lá, eu vou fazer um vídeo aqui, eu esqueci que o vídeo foi apagado do canal APK18, um vídeo ensinando a vocês a como baixarem, como você instalar a servidata, ensinando para vocês aí coisas que podem dar erro aí no celular de vocês, mas os jogos aqui são lisos, é só vocês baixarem certinho, instalar certinho, liberar memória, que não vai dar nenhum erro, beleza? Desert Stalker aí para vocês, o perseguidor do deserto. Então, tamo junto, é nóis, valeu, obrigado pela moral, tamo junto, falou, fui! Desert Stalker